Cavaleiros Volumes 7 Eu fico pela rua até o dia amanhecer No meu quarto a solidão Me consola até o nascer do sol Foi você que diz assim Brigando comigo e eu tão só Na sexta-feira, a noite inteira A cachaça na cabeça Não tem hora pra terminar É desmantê-lo no meu peito Torrentida, arrependida Quero um beijo, quero te amar Vou rodando pelas ruas Da cidade até te achar por aí Se bem-vindo, venha logo Pro outro alguém não me levar Eu perco a noite inteira Do meu sono pra te ver voltar Mesmo que em outros prazos vá se entregar É você quem depois bate a porta Dos meus sonhos Eu perco a hora de voltar pra casa Vale quem quiser Tô brincado, tô bebendo Mas não tem mulher Hoje eu fico pela rua até o dia amanhecer No meu quarto a solidão Me consola até o nascer do sol Foi você que diz assim Brigando comigo e eu tão só Na sexta-feira, a noite inteira A cachaça na cabeça Não tem hora pra terminar É desmantê-lo no meu peito Torrentida, arrependida Quero um beijo, quero te amar Tô rodando pelas ruas Da cidade até te achar por aí Se bem-vindo, venha logo Pro outro alguém não me levar Vou rodando pelas ruas Da cidade até te achar por aí Se bem-vindo, venha logo Pro outro alguém não me levar